Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E vamos então à pergunta dela, que diz assim. Minha pergunta, é possível um homem se livrar da síndrome do Peter Pan? Ou seja, amadurecer depois dos 40, 50 anos? Beijos. Beijos, minha querida. Olha, eu não gosto de falar que alguma coisa é impossível e jamais também criar regras para o ser humano, até porque eu não considero que o ser humano esteja sujeito a determinadas regras. Cada caso é um caso, cada situação, ela tem as suas peculiaridades e as suas particularidades, que a distinguem de todas as outras. Mas, veja bem, eu acredito que todo mundo possa mudar. Todo mundo. E sempre é tempo para mudar. Então, tem determinadas coisas que, às vezes, a gente acha que aquela pessoa nunca, nunca, nunca vai mudar. E acontece uma determinada coisa e pum. Hoje, por exemplo, um rapaz estava me contando que o primo dele foi preso, se envolveu numa situação lá, foi meio de gaiato. É claro que toda pessoa que, às vezes, é presa sempre fala que não foi bem daquele jeito. Mas, no caso dele, realmente foi. Ele foi meio que inocentão na história toda, tanto que ele pegou muito menos, né, a pena dele foi muito, muito, muito menor do que as dos outros que estavam envolvidos realmente na história. E aí, ele falou assim, então, meu primo foi preso e tal, então, minha tia e o meu tio, que eram os pais do rapaz, né, eles, sabe, perderam coisas porque ficavam no bar, não sei o quê. Então, perderam casa, perderam o carro, não sei o quê. Hoje, não. Hoje, eles são da igreja, né, trabalha, faz tudo certinho. E aí, na hora que ele estava falando isso, eu falei assim pra ele, tá, mas em que momento que eles, pum, passaram a frequentar a igreja e, então, tipo, deram uma aprumada. Ah, depois que o meu primo foi preso, eu falei, ah, tá. Era o que eu estava, né, pensando. Ou seja, o fato do filho ter sido preso foi um fato tão chocante que eles repensaram, eles, enquanto casal, repensaram toda a vida. Porque, muito provavelmente, eles pensaram, gente, nosso filho foi preso, talvez, por causa da nossa negligência. Sabe aquela coisa? Não que isso seja o fator. Mas, talvez, se eles tivessem sido pais mais presentes, começam a pensar isso. A gente ficava em bar, a gente ficava... Nós não fizemos uma família estruturada. Ficávamos em bar, gastávamos tudo, perdemos casa, perdemos carro. Opa, tá tudo errado. Então, mas precisou acontecer uma coisa séria, uma coisa grave, para que aquele casal, enquanto casal, se reerguesse, se reencontrasse e se redefinisse. Então, talvez, a família não via mais esperança naquele casal. O menino já tinha 18 anos, quer dizer, então, há 18 anos eles vêm com esse tipo de característica. Há 18 anos eles são um casal desse jeito. Então, talvez, a família já nem visse mais como alguém que... pessoas que fossem mudar. Porém, acontece um fato pontual ali que redefine toda a história daquele casal. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, olha, minha querida, talvez a pessoa esteja com 40 anos e a gente, então, acredite que essa pessoa nunca vai mudar. Porque se não mudou com 40, se não mudou com 50, não vai mudar. É o que a gente tende a pensar, né? Eu também pensaria assim. Ah, se não mudou até 40, a gente... Ah, não vai mudar mais. A gente pensa assim. Porém, eu acho que pensar assim é mais fácil para nós, né? É mais fácil para mim, é mais fácil para vocês. É mais fácil a gente pensar assim. Porém, pode acontecer alguma coisa sim na vida dessa pessoa. Sabe? Esse fato que... Nossa! É o despertar e, a partir desse fato, eu redefino toda a minha vida. Toda a vida. A vida da pessoa é redefinida totalmente. A partir de um determinado fato. Às vezes, a partir de uma coisa até insignificante. O que não foi o caso do menino preso. Mas, às vezes, até uma coisa assim que não teve tanto significado, mas aquilo ali fez com que a pessoa... Opa! Nossa! Pera lá! E ela começou a rever e redefinir toda a vida dela. Então, pode acontecer que uma pessoa que tenha síndrome do Peter Pan... Amadureça depois dos 40, depois dos 50? Pode. Talvez seja mais difícil? Talvez. Talvez seja mais difícil. Porque, se não amadureceu até agora, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Mas, não significa que é impossível. Talvez a dificuldade seja maior. Se tivesse amadurecido antes, já passou por tantas coisas, né? Com 40 anos, olha quantas vivências. Eu tenho 42. Olha quantas vivências que eu já tive. Meu Deus do céu! Então, eu fico pensando, né? É que a gente tem o problema de pensar a partir da gente. E isso está errado também. Mas, eu pensando a partir de mim, se eu não tivesse amadurecido com tudo que eu passei, que hora que eu ia amadurecer então? Porém, aí é que está. Porém, aí é que está. A gente não pode julgar os outros a partir de nós mesmos. Então, eu acredito que todo dia é dia. Todo dia é dia, para a pessoa, às vezes, se perceber, se redescobrir. Quantos de vocês que estão assistindo aqui agora, quando chegaram aqui no canal, talvez um vídeo fez com que você mudasse a mentalidade que você tinha sobre relacionamento? E até o momento de você assistir aquele vídeo, você tinha uma visão totalmente errada de relacionamento. E a partir daquele vídeo, talvez você tenha percebido, puxa vida, tudo que eu pensava de relacionamento estava errado, gente. Por isso que eu estava dando muito errado em relacionamento. E você mudou, a partir daquele momento. Aquele dia foi o dia X na sua vida. Então, é o que eu estou dizendo, todo dia é dia. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. O dia de amanhã pode ser o dia Y, pode ser o dia Z, pode ser o dia X, o dia D. Entende? Todo dia é dia. Por isso que a gente tem que aproveitar. Por isso que a gente não pode se acomodar. Todo dia é um convite para algo novo. Desde que a gente tenha disposição para isso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Sobre gravação privada, que é compartilhada somente com você. Sobre o treinamento emocional, meu site, meus livros. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto